Eterna garganta, um brilho de dor, a lágrima cai E para o lado da vidraça só chuva que na rua se esvai Recordei um pouco passado e a chuva cessou Lembrei-me do tempo alegre e na vida passou E o raio brilhante de sol entrou no meu quarto e ele me tocou E então acordei e disse para mim, nossa roda pegou Nesses telhados feitos de cor de um jardim Nas entrelinhas do passado, junto a mim E ao pé de ti, eu sinto uma desgraça alegre Circunferência para bem-me espuma São percalços que guardam Até amanhã São senhora e chave, eu não me moro Para o lado da vidraça só plantas do céu que eu adoro Consigo reter na garganta um brilho de dor A lágrima cai E para o lado da vidraça só chuva E para o lado da vidraça só plantas do céu que eu adoro E para o lado da vidraça só plantas do céu que eu adoro E para o lado da vidraça só plantas do céu que eu adoro E para o lado da vidraça só plantas do céu que eu adoro E para o lado da vidraça só plantas do céu que eu adoro E para o lado da vidraça só plantas do céu que eu adoro E para o lado da vidraça só plantas do céu que eu adoro Consigo reter na garganta um brilho de dor E para o lado da vidraça só chuva E para o lado da vidraça só plantas do céu que eu adoro Um pouco passando e a chuva se soltou O problema do tempo aberto que a vida passou E o raio orgulhoso do sol Entrando o meu quarto em mim de favor Então me acordei e disse pra ti Nossa senhora acabou Nossa senhora acabou Nossa senhora acabou A 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 senhora acabou